Na noite de segunda-feira, 10 de abril de 2023, foi realizada a nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Plenário da Câmara Municipal. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.